Salve! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Jéssia, que a gente fala de literatura e vida acadêmica, principalmente de literatura, né, o que eu mais divulgo aqui no canal. E hoje eu vou falar com vocês sobre a minha habilitação do latim. Pra quem não sabe, eu re-ranqueei. E eu não estou mais no grego, eu estou no latim. Inclusive, eu estou em língua latina 2. E, por enquanto, tem sido muito interessante e, em certos pontos, empolgantes algumas coisas. Mas não deixa de ser uma habilitação muito arda, principalmente porque é uma língua morta. Então, a gente não tem tanto acesso assim a muitas coisas. Até que eu acho que em latim a gente tem muito mais do que em grego antigo. Porém, tem uma diferença de pronúncia e eu vou comentar com vocês sobre isso também, mais pra frente no vídeo. Então, já deixa aquele curtir pra fortalecer o canal. Não esquece de comentar as suas dúvidas. Caso não tenha respondido aqui durante o vídeo, eu vou responder todo mundo, gente. E eu só peço um pouquinho mais de paciência porque tem sido ultimamente bem corrido. Com estágio e latim e tudo. Então, assim... A minha vida acadêmica tá um carro. E também vou comentar com vocês sobre mercado de trabalho, provas, professores. As dinâmicas que a gente tem e as principais vertentes, as coisas que a gente estuda. Então, vou fazer um copilar nesse vídeo, gente. Então, bora começar. Se vocês ouvirem muitos barulhos, ruídos, gente, eu moro no meio, assim, de São Paulo. Então, assim, ruído, barulho, gente, cachorro, gritando, é o que mais vai ter. Primeiramente, o que a gente vai estudar na habilitação do latim? Como eu já falei pra vocês aqui sobre a habilitação do português e a habilitação do grego antigo. No caso do latim, juntamente com o grego antigo, a gente estuda a língua, a cultura e a literatura. A cultura porque ela tá inserida aí na língua. Então, a gente vai entender a mentalidade dos romanos. A gente vai entender ali o que eles queriam mais passar. A gente sabe que a Roma era muito mais um povo bélico. Isso não significa que eles deixam a desejar na literatura. A literatura latina é realmente incrível, é maravilhosa. Tanto teatro, a parte elegíaca, a parte épica também, que a gente tem Virgílio. Então, a gente tem muita, muita coisa, uma variedade na literatura que a gente pode estudar. E a gente estuda muitas coisas. A gente estuda na literatura epístolas, a gente estuda odes, a gente vai estudar eligia, como eu já falei, propércio. A gente vai ver também arte poética de Horácio. Então, é muita coisa que a gente vê e são autores vastos. A gente vai entender o contexto histórico. Só que a gente vai se aprofundar muito mais na língua e na literatura. Não vai ser, tipo, Roma, durante tal século aconteceu tal coisa. Não é exatamente esse foco, sabe? Sobre a questão de pronúncia, muita gente pergunta sobre pronúncia. E vamos lá. Temos dois tipos de pronúncia que é muito mais utilizado do latim, que é a eclesiástica e a pronúncia reconstituída. A pronúncia eclesiástica, ela é uma pronúncia que é usada pela igreja católica e ela é uma pronúncia que ela meio que mistura ali o italiano. Então, é uma pronúncia que a gente chama de italianizada e ela foi muito utilizada ali pelo século V e VI depois de Cristo, sabe? E já reconstituída, após muitos estudos linguísticos, foi se reconstituída uma pronúncia da Idade de Ouro, que é muito dito na academia, que é a Idade da Literatura. Então, vai ser o latim de Cícero, o latim mais literário mesmo. E é por volta do século I antes de Cristo. Então, essa pronúncia é a que a academia usa e a pronúncia que vamos utilizar dentro da USP. Então, a base do que que a gente vai estudar? Atualmente, na Letras USP, é utilizado o método Aprendendo o Latim. Esse livro é um baita investimento. Inclusive, gente, pra quem tem curiosidade em estudar tanto o grego antigo quanto o latim, eu recomendo muito esses dois métodos, que é o Aprendendo o Grego, que eu já falei aqui no canal pra vocês, e o Aprendendo o Latim. Mesmo que, assim, ele é um método que é muito autossuficiente, ele faz com que o aluno... Ele incentiva muito a gente a ser autodidata, sabe? Então, são estudos que dá pra você fazer sozinho. Claro que estudando línguas antiguas... Antigas... Antiguas... Antiguas... Antigas é uma coisa muito árdua, é uma coisa que desprende tempo, paciência e dedicação. E desprende também que tenhamos um sistema de estudos, que tenhamos constância. E eu sei que nesse mundo corrido e maluco que a gente vive, nem sempre dá pra fazer isso. Principalmente quando a gente estuda e trabalha, como é o meu caso, às vezes. Eu não tenho tanta constância quanto eu queria ter. e tanto tempo livre pra me dedicar, assim, por cento, assim, como eu queria no Latim. Porque eu acho que meus problemas iriam diminuir. Bom, a gente usa esse método aprendendo o Latim. E antes das aulas, o ideal é que preparemos os textos. Então, a gente precisa traduzir o texto da sessão que estivermos estudando e estudar a parte gramatical, né? Vai falar sobre a gramática vigente em cada sessão. Aí eu vou mostrar um exemplo aqui pra vocês. Por exemplo, aqui, ó. Temos a sessão 1E. Aí tem um texto. Esse texto, ele é adaptado sintaticamente pra que a gente consiga resolver ele, consiga entender a sintaxe, as sentenças lógicas, como é que funciona tudo isso, sabe? Aí a gente tem que traduzir ele. Meu livro é bem riscado, gente. Eu não tenho essa de, ah, eu não vou riscar livro. Eu risco tudo. E aí depois a gente tem, ao final, uma tabela do vocabulário, tem um glossário aqui das palavras que estão presentes no texto. E aí a gente tem a parte da gramática da sessão 1E. Aí o que a gente vai estudar fica nessa tabelinha aqui, né? Um resumozinho, tipo um sumário. E aí a gente tem toda a parte gramatical pra estudar, pra estudar, memorizar. E eu acho que isso é uma das partes mais tensas e densas, que é vocabulário a ser memorizado e a parte gramatical a ser entendida. E às vezes a gente faz um paralelo com o português, porque a gente vai fazer tradução, né? Então, basicamente, as clássicas é votado para o mundo acadêmico e para fazermos tradução, pesquisa da língua e da literatura. Então, essa é a primeira parte do mercado de trabalho. É você ser acadêmico e pesquisador na área. Mas não é somente isso, dá pra você... E a área acadêmica, gente, vamos ser sinceros, ela é muito, muito grande. Então, você pode pesquisar literatura latina, língua latina, história, ler de Roma, na sua pós-graduação. Então, mestrado, doutorado, especializações são partes também do mercado de trabalho. É um trabalho você ser acadêmico, não é flores e tudo de bom, sabe? É um trabalho muito denso também. Outras áreas que a gente pode trabalhar, a gente pode trabalhar em paralelo com arqueologia, a gente pode trabalhar em paralelo com tradução em editoras, como a editora Odisseus, do Método, tem tradutores. Editora 34 também trabalha com os textos originais, enfim. Várias editoras trabalham com os textos e tem algumas coisas que ainda não foram trazidas para o português, né? Então, tem teatro, tanto... Isso tanto do grego, tanto do latim, gente, que dá pra traduzir, tanto em forma do mestrado quanto do doutorado, e levar isso pra editora, enfim. Continua ali, meio que no ramo de trabalho acadêmico. Trabalhar como revisor em editora também é uma possibilidade muito grande. Trabalhar na parte de arquivos, na parte, não no caso de catalogação, isso é outra especialização, né? Se não me engano, é arquivologia. E aí você trabalha em curadoria de museus, você pode trabalhar em paralelo com arqueologia, não só na parte de você ir em sítios arqueológicos, mas também de você, tipo, estar mais ali na pesquisa, sabe? Na base. Ah, encontramos um novo painel, a gente precisa traduzir, a gente precisa catalogar, datar isso e tudo mais. Então, aí pode ser uma área que a gente pode estar atuando. E fora outras áreas que a gente pode estar meio que saindo um pouco do mundo acadêmico, saindo dessa parte de trabalhar com... Apenas a língua, ou só a literatura, mas também a cultura. E como é que são feitos os métodos avaliativos, né? Claramente é feito à base de uma prova, então a gente estuda as sessões necessárias, e a gente faz algumas atividades, participa em aula, às vezes talvez precise apresentar, depende do professor, depende do período, tudo vai dependendo do professor. Mas geralmente é aplicado prova, e é prova de língua, né? Como traduzir, explicar uma parte gramatical, essas coisas. Não é uma coisa muito assim... Eu ia falar que não é difícil, as provas são difíceis, né gente? É prova de língua. Mas assim, não é uma coisa que sai muito do normal, sabe? Do que é uma prova de língua mesmo. E como que se dá a dinâmica em aula, em sala de aula? Isso vai depender muito de professor para professor, mas geralmente o que acontece, né? Eu comentei com vocês no começo do vídeo que a gente tem que preparar os textos, a gente tem que já se preparar ali com a gramática também, tudo mais. E em sala de aula, geralmente o que é comum, isso nas clássicas, tanto no grego quanto no latim, é os professores pedirem para que a gente participe, ou seja, a gente lê uma sentença em latim, com a pronúncia restaurada, e depois a gente vai fazer a análise morfo-sintática e vai fazer a tradução, né? Então, vou pegar um exemplo para vocês, para ficar mais fácil de entender, né? Então, a gente vai pegar aqui, peguei na sessão e de novo. A gente pega um trecho do texto, aí a gente lê em latim, e depois a gente faz a nossa tradução e faz a análise morfo-sintática. Então, a gente vai falar, qual é a classe dessas palavras? Isso aqui é um substantivo, isso aqui é um adjetivo, o que ele é, né? É a análise morfológica. Ah, em que caso ele está, né? A gente sabe que o latim vai ter ablativo, dativo, nome nativo, vocativo, e aí a gente vai explicar sobre esses casos e aí a gente vai falar qual é a função sintática. Ah, é sujeito, é predicado, é predicado do objeto, o que é, né? Basicamente isso. Tem professor que não é tão rígido com essa participação, mas tem outros que são, então isso vai depender de professor para professor. Mas o mais seguro e que não tem como fazer, não tem como fugir, é se preparar para as aulas, para você participar das aulas e fora que assim as aulas vão fluir mais, trazer dúvidas e tudo mais. Além disso, o método que a gente usa, ele tem vários exercícios para a gente fazer ao decorrer das sessões. Então, é recomendado também que a gente faça para a gente introjetar, a gente ficar ali mais familiarizado, principalmente com regras gramaticais, porque isso é o que vai mais cair na prova, que a gente vai ser mais avaliado. Inclusive, quem for fazer a prova de mestrado da... do mestrado da Letras na USP, vai cair um texto que precisa ser traduzido e algumas coisas que, então, você vai precisar da gramática. Para traduzir, você vai precisar da gramática, tanto do português quanto do latim, para fazer paralelos e saber o que você está traduzindo. As pessoas acham que tradução... Acham, né? As pessoas acham que a tradução é só codificar as palavras. Ah, sei lá... Pegar ali no inglês um make it e trazer... Ah, o que significa em português? Ah, vamos traduzir. É butterfly. Palavras soltas, assim, é uma coisa. Mas quando você pega um texto, você precisa entender qual que é a linguagem do texto, né? Você precisa entender a sintaxe do texto, ou seja, qual categoria das palavras, como elas estão sendo usadas. Essa palavra, ela vai ser um sujeito? Então, ela vai ter que estar de um jeito no português. Qual a figura de linguagem que está sendo usada? Qual que é o público, mais ou menos, para esse texto? Porque aí você vai entender também a cultura, a filosofia, o que está dentro desse texto. Então, a tradução, ela não é simplesmente codificar palavras e traduzir como se elas fossem soltas. O trabalho de tradução é muito mais profundo. E quando a gente está na graduação, principalmente na USP, a gente tem um foco muito grande para isso na tradução, principalmente nas clássicas, né? Que eu tenho mais experiência do que nas modernas. Então, assim, nas modernas, eu sei que tem prova oral, que é pronúncia e tudo mais, em algumas habilitações, eu não tenho certeza, sigam todas. E quando é latim e grego, é muito, muito, muito raro acontecer de algum professor pedir prova oral, assim, fazer perguntas sobre alguma coisa. geralmente não tem mais as suas exceções à regra. Então, assim, vai depender de professor para professor, circunstâncias para circunstâncias. Bom, como eu estudo em universidade pública, muita gente pergunta se falta muito professor por conta de já acontecer greves e tudo mais. Bom, vamos lá. Não falta professor. É muito difícil, principalmente as clássicas, é muito difícil o professor faltar. geralmente eles avisam com antecedência só no caso de eles estarem doentes. Porque a maior parte dos professores da USP, eles já são idosos. Eles já são, já tem ali uma idade avançada. Não estou falando que todos, mas estou falando que a maioria. Principalmente latim e grego. Muita gente também pergunta se a gente vê alguma coisa de grego no latim e não. Eu não sei, tipo, essa palavra tem origem grega e a gente vai ver na raiz etimológica dela, quando a gente for estudar, mas a gente não vai ver, tipo, como se fosse a habilitação do grego. Muita gente que quer ser classicista, que quer ter a experiência do grego e do latim, faz o grego e as disciplinas do latim ou vice-versa, sabe? Fazer habilitação do latim e algumas disciplinas do grego, tanto da literatura quanto da língua, para ser realmente um classicista. Já tem outros que só focam um ou no outro. E não é obrigatório você fazer disciplina do grego porque você está no latim e vice-versa. Não é obrigatório. Ah, e uma das perguntas que vocês me mandam bastante é sobre estágio na habilitação. Vamos lá. Isso depende de muita coisa. Tem diversos tipos de estágios que a gente pode estar fazendo, mas estágio em docência na língua é um pouquinho difícil de achar, mas existe um projeto de uma das professoras que ela é... Na verdade, ela é do grego que se chama Minimos. É um projeto para dar aula de grego e latim. Então, essa professora vai escolher alguns alunos. Também dá para você participar pelo projeto Pub, que às vezes abre. Eu já expliquei o que é um Pub. Então, vou deixar o vídeo linkado aqui para vocês, caso vocês queiram saber um pouquinho mais, que basicamente são bolsas unificadas e vocês podem participar desse projeto. E esse projeto do Pub tem diversas áreas, que é tanto a docência, iniciação científica, extensão em cultura, outras formas de pesquisa, trabalhar em escola. É uma infinidade de coisas e no vídeo já expliquei tudinho sobre, então não vou ficar me repetindo aqui nesse vídeo, tá bom? Só vou ficar realmente no latim. Agora, estágio especificamente, assim, fora de docência, no latim, eu acho que é um pouco mais difícil de achar. E também, eu ainda não procurei nada, porque eu já estou fazendo um estágio, eu estou fazendo um estágio em editoração. O meu foco tem sido o mercado editorial, então eu estou indo para o mercado editorial. Então, estou me preparando para isso. Espero que dê tudo certo. Não significa que eu não vou fazer mestrado. Muito provavelmente eu vou fazer, se eu tiver saúde mental até lá, gente. Porque, né, é complicado. Eu espero ter sanado algumas dúvidas, algumas questões sobre a habilitação do latim. E o que eu mais tenho gostado na habilitação do latim é a literatura. E eu tenho até que gostado de estudar língua, eu gosto muito de estudar sozinha. E as aulas nesse segundo semestre, elas têm sido um pouco mais diferentes para mim, a dinâmica e tudo mais. Principalmente porque eu estou estudando à noite, e trabalhando de dia e fazendo outras coisas, participando de outros projetos também durante o dia. Então, tem sido bem corrido, meio puxado para mim. Mas, estudar latim pelo método tem sido bem interessante, tem sido... Não é fácil. E durante toda a nossa graduação, a gente... do latim a gente vai estudar mediante um método, o aprendendo latim, até mais ou menos ali, meados, dono sangredoso no latim. E depois a gente vai para os estudos dos originais. Então, língua 6, 7, 8, a gente vai estar muito mais focado já nos textos originais, não nos textos adaptados do aprendendo latim. Como eu disse, os textos aqui são adaptados de forma com que a gente consiga entendê-los, consiga traduzir logo no primeiro semestre. E sim, gente, logo no primeiro semestre a gente já vai começar a traduzir, ler e já fazer exercícios, já pronunciar com uma pronúncia restaurada do latim. Então, é bem assim, densos estudos do latim, principalmente as clássicas. Na USP, eles são bem densos, bem profundos. E na USP, lá na Letras, a gente tem muitos eventos envolvendo as clássicas. Então, a gente tem palestras, mesas redondas, tem as semanas das clássicas, tem as semanas só do latim, tem as apresentações só das iniciações científicas das clássicas, então, da galera do grego e do latim, vai ter apresentações de iniciações científicas que estão em andamentos e tudo mais. Então, a USP, é uma universidade que é uma referência nesses estudos, nesse campo. Então, eu considero que, se você for escolher uma universidade e poder ser a USP, eu acho que não tem arrependimento. Os estudos vão ser intensos e densos, então, não vai ser uma coisa muito fácil e não vai ser uma coisa que vai ser gratificante o tempo todo, porque o nosso cérebro funciona assim, precisamos ter recompensas. vai ser um pouco desesperador, mas, conforme você vai avançando na sua jornada e você vai vendo o tanto de coisas que você vai estudando, que você vai tendo acesso, conhecimentos, e você participando desses eventos, vai fazendo com que você se engaje. e uma coisa importante nas letras, qualquer graduação nas humanidades é você fazer seu networking, é você estar presente nos eventos, é você conversar com os professores, conversar com os colegas, conhecer pessoas do meio, conhecer como que são as áreas, buscar uma iniciação científica às vezes, então, depende daquilo que você quer. você quer realmente ir para um mercado editorial, então procura coisas que envolvam o mercado editorial, você quer ir para o meio acadêmico, então procure estar com acadêmicos, procure eventos, e eu acho que é muito bom mesmo que a gente não siga o caminho acadêmico exatamente, participar dos eventos para entender exatamente o que você está estudando, sabe? Porque são nesses eventos que vai rechear o seu currículo LATIS, que vai te abrir portas, possibilidades, é conhecendo pessoas, é conversando, então, gente, não tem como não fugir de interação social, eu às vezes fujo, eu sei como que é, às vezes é cansativo, sim, mas a gente precisa para sair da graduação com alguma coisa já encaminhada, e não ficar com muita deriva, não ficar sem experiência, não ficar sem saber de fato o que você está fazendo, a gente tem que lembrar que a graduação, principalmente aqui no Brasil, ele é um momento que também vai te dar contato com o mercado de trabalho e que vai proporcionar vivências acadêmicas, sociais, outros tipos de vivência dentro do mercado de trabalho que vai possibilitar você a ter ali mais uma segurança, sabe? Então, não é só você ir para as aulas e ter notas altas, não é só sobre isso, você tem que ir para as aulas, claro, você tem que ter ali uma média razoável para você conseguir bolsas, conseguir as coisas, mas o foco da graduação principalmente na USP não é isso, você só apresentar notas, é você apresentar ali o engajamento dentro da sua graduação. Bom, gente, o vídeo foi esse, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas, ter respondido algumas questões que vocês me enviaram ao longo do tempo, que eu também já fui respondendo comentários, mas deixe aqui nos comentários caso você tenha ainda alguma dúvida, alguma coisa que eu não respondi no vídeo, não ficou muito claro, pergunte aqui que eu vou ter prazer de responder e é isso, gente, não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e me contem também se vocês são caloros da Letras e se estão ansiosos para o ranqueamento que vai ter e quais são as habilitações que vocês já têm em mente. Um beijo e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho